Alô, bom dia! Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal, desculpa, Guia dos Perplexos. A série é Deus, Demiúgo Javé e Jesus. O último vídeo gravado era o número 4 da série Jesus e a letra D, portanto, ABCD. Esse, portanto, será E, ainda dando continuidade. Então, nós vamos começar de onde nós tínhamos parado, nós prometemos a vocês, nós dissemos a vocês que nós estávamos na lei dos 6 estágios e nós passamos para a lei dos 4 estágios. Foi a última coisa que eu disse no vídeo que falava sobre o acontecimento que causou a nossa queda, a nossa desgraça. Então, a figura está aqui e vou mostrá-la novamente. Então, só havia a lei dos 3 estágios. E aí, essa lei dos 6 estágios vai produzir um outro estágio que na árvore já está suposto aqui, a cabeça, o peito, o ventre e aqui já está suposto os pés. Então, a uniciência divina já sabia que ia haver um quarto estágio. Então, esse será o começo deste vídeo em continuação ao anterior que terminava assim. Mas antes, deixa-me mais uma vez agradecer pelas colaborações. Estamos recebendo cada vez mais. Os alunos estão. Já fiz, viu, meu amigo? Já fiz o Nubank. Mas é preciso fazer um requerimento. Quem fez foi o meu neto. Ele fez um requerimento dando os meus dados. Ou seja, ele me cadastrou no Nubank porque tanto você quanto o nosso amigo e irmão Mariano Soltis diz que é mais fácil no banco virtual do que no banco físico. Então, ontem nós nos cadastramos. Agora estou esperando a resposta. O cadastro deve ser positivo mas o que foi dito é que no banco virtual é mais fácil fazer a transferência por PIX ou depósito de que é no banco físico. Eu tenho banco físico e ainda não tenho banco virtual. Mas de qualquer maneira, vocês podem fazer os dados que eu vou colocar aqui ainda no banco físico. Portanto, meus agradecimentos. Agradeço também por aqueles que têm se inscrito. Nós chegamos a 280 inscritos. Estamos nos aproximando de 500. Mas a nossa meta é 1000. Muito bem. Dito isso, então o que é que nós vamos dizer? Então vamos começar de onde nós tínhamos parado. Então, só havia três universos. Três universos. Então, esses três universos se refletiam em Javé. Aqui é Javé. Assim como ele aqui é trino, então havia três universos. Então, o primeiro universo que emana a informação, que é luz, vida e amor. E ele passa essa informação para o segundo universo, que é luz, vida e amor. E passa essa informação para o terceiro universo, que é luz, vida e amor. Em uma outra gravura, ele vai dizer aqui que esses três universos contêm a divisão em Nashamah, Ruah e Nefesh. Ou seja, três partes do ser vivo. Então, todos os três universos que Javé resume em si, vão ser luz, vida e amor. Nefesh quer dizer exatamente vida. Ruah quer dizer espírito, sopro, luz, aur ou ruah. E Nashamah quer dizer algo também semelhante, alma. Mas, para nós aí, é uma questão. A Rosa Cruz chama de alma algo que está abaixo do espírito. Não importa. Então, é alma, espírito e vida. Então, essa informação está aqui. Alma, espírito e vida. Só há esses três estágios. Esses três estágios estão em Javé, mas já está suposto, veja, um espaço reservado para um quarto estágio. E esse quarto estágio já está, como eu mostrei a vocês na passada, na nossa aula passada. Já está aqui. Aqui nós já temos quatro estágios. Aqui é o símbolo da luz. A ave. O espírito de Deus que parava sobre as águas. Aqui, portanto, é a informação passada pelo espírito. Rosa Cruz e chamam de alma. Não tem problema. Vida. Nefesh. Então, aqui nós temos a informação essencial, que é Nefesh. Que é passado pelo espírito. Simbolizado aqui pelas ansas. Em todas as teogonias, o espírito é simbolizado por uma ave. Portanto, asas. Essas asas que simbolizam o aor, que é a luz, ou o ruá, que é o sopro de tal. Essa informação é passada para a cabeça de Javé. Ele repassa para o peito dele, simbolicamente. E repassa para o ventre. Mas aí, aconteceu que aqui nós vamos ter um fenômeno. Vai acontecer aqui. Então, aqui são três mundos. Não há ainda esse. E o que vai acontecer no terceiro mundo é o que nós chamamos de a queda. Mas já sabemos, então, que tudo já estava previsto. Então, só havia três universos, que eram Nechama, Ruá e Nefesh, alma, espírito e vida. E nós vamos, então, ter outro universo, um quarto universo, que é exatamente separado do terceiro, que é onde nós estamos. Então, esses universos têm nome. Então, aqui o espírito passa para o primeiro universo, que é Holande Asilut. Nechama, Ruá e Nefesh, é recebida totalmente na sua integralidade. É passado para Beriá, na sua integralidade. E é passado para Yetzirá. Aqui vai acontecer o fenômeno, que vai mudar toda a história. Que fenômeno é esse? Vamos devagar, mas vamos explicar. Então, eu disse que em um vídeo eu gravaria isto. Então, vamos fazer a gravação. Vamos dizer agora o que é que aconteceu. Mas vamos dizer mostrando. Então, veja. Aqui nós temos a fonte de tudo. A In Sof Aou. A In Sof Aou. Que é luz, vida e amor. É exatamente a força que aquelas asas simbolizam. Aqui está de outra forma. A árvore aqui está sem divisões. E acima dela está a tríplice potência da vida, da luz e do amor. Que chegava nos três estágios na integralidade. Como nós dissemos. Vamos só dar uma olhadazinha rápida. Então, chegava. E aí, nessa acepção de luz, vida e amor, vivíamos nós no mundo chamado de Yetzirá. Recebendo a informação correta, que é luz, vida e amor. Ou seja, alma, espírito e vida. Ou, o contrário, espírito, alma e vida. Depende. Nós católicos achamos que é espírito, alma e vida. E os rosacrucianos, que é alma, espírito e vida. O fato é que são três estágios. Esses três estágios estão representados aqui. Então, isto aqui, alma, espírito e vida. Ou espírito, alma e vida. Vão chegar aqui integralmente. Vão chegar aqui integralmente. Vão chegar aqui integralmente. Então, aí, nesse mundo de Yetzirá. Então, informação. Informação. E formação. É no mundo da formação que vai acontecer a queda. A queda é o nome que nós damos para um episódio em que, míticamente, é contado da seguinte maneira. É contado da seguinte maneira. Vamos mostrar a vocês. Então, seria um episódio segundo o qual, eu vou ter que, segundo o qual, o homem vai sair do seu estado original de informação. E essa informação leva à informação. E essa informação leva à formação. Então, ele vai sair desse estágio, porque ele vai ser, segundo uma parábola, uma alegoria. Então, os homens se reuniam para poderem filosofar, discutir. Aqui é uma união maçônica primitiva. Então, um grupo de cavalheiros reunidos para discutir sobre isso. A informação, a informação e a formação. Era só isso aí. Mas acontece que vai haver um episódio muito triste. Esse episódio triste vai acontecer, que é o que nós estamos vendo aqui. Aqui nós estamos vendo um sacerdote com uma estela de seis pontas nas costas, prestando culto a um homem. Ou seja, Deus deixa de ser o centro do culto, ou seja, aquele que é a informação pura, e passa a ser cultuado o homem. O homem passa a ser cultuado. Há, portanto, uma deformação. Então, aqui nós temos o que é que aconteceu. Antes, pela informação correta, se cultuava Deus. E aí, a partir do ano X, na Terra, no nosso universo aqui, essa história acontece a partir do ano 400. Até o ano 400, mas isso é bobagem. Até o ano 400, Deus era o teocentrismo, era o centro do universo. E a partir do ano 400, então, o culto passa a ser o próprio homem. Então, isso acontece na história. Na história, se cultuava Deus. Deus era o centro do culto até o ano 400, o 400, o teocentrismo. E aí, a partir do ano 400, a partir do ano 400 para 500, a Renascença, então, o culto, os sacerdotes e os seus auxiliares passam a cultuar o próprio homem. O egoísmo, a soberba, o orgulho, a autoridade do homem. Ou seja, aí já estamos num culto errado. Ao invés de prestar culto a Deus, estamos prestando culto ao homem. Essa é a figura que vai nos mostrar, portanto, que houve algo extremamente... Está aqui o fundador daquela seita. A Lester Crowley. Ele está em várias posições. Aqui ele está com capuz. Aqui ele está vestido de egípcio. E aqui ele está vestido como o grande comendador da ordem. E o que é que aconteceu? A cruz das iniciações, que era branca, e o caminho da iniciação, o caminho do iniciado, que é representado pela serpente, passa a ser negra. Veja, os três mundos estão aqui. Aqui deveria ser o mundo da informação. Passa a ser o mundo da desinformação. Aqui deveria ser o mundo da informação. Passa a ser o mundo da deformação. E aqui deveria ser o mundo da formação. E passa a ser o mundo da... Como é que eu vou falar? Não tem outra palavra. Então, informação errada, desinformação, vai gerar, em verde, informação, deformação, deformação. E aqui, portanto, em vez de forma, nós vamos ter uma coisa que nós chamaríamos teratologia. Uma monstruosidade. O homem prestando culto ao próprio homem. E isso é o que acontece. Então, a cruz mística da iniciação, ensinada por esse homem, que se auto-intitulava a besta do apocalipse, Alessia Crowley, ele funda um culto no qual ele é o centro. É ele que está sendo adorado ali naquela cerimônia. Eu vou mostrar de novo. Aqui ele como grande imperator. Aqui ele vestido como... Horus, o falcão, o faraó. Ele passa a adotar uma postura faraônica. E aqui ele está encapuzado numa cerimônia em que depois ele vai tirar o capuz. Então, aqui está resumida a iniciação da Otto. Ordo Temple Orientis. Ordem do Templo do Oriente. Vejam, a cruz luminosa, que eu vou mostrar já já a vocês, se torna a cruz tenebrosa. Ele transforma... Ele transforma. Isso na história. Mas nós vamos ver no mito. Acontece na realidade. A informação em desinformação, a informação em deformação, e a formação em teratologia. Então, monstruosidade. O que seria, portanto, uma forma bela, boa. O bem, então, é transformado no mal. Ele funda uma ordem que tem esta finalidade. E aí vão prestar culto a quem? A ele. Como nós mostramos aqui. Aqui tem a esposa dele. Está vendo? Com a cruz no peito. Então, a cruz é o símbolo da adaptação. E aqui nós temos ele e os sacerdotes dele prestando culto a ele. Está vendo? Então, a estrela de seis pontas, ao invés de simbolizar Javé, ele passa a ser, a autodenominar Javé. E passa a ser o centro do culto. O homem passa a cultuar o próprio homem. E não Deus. Então, isso é uma estupidez. Isso é chamado uma teratologia. Uma monstruosidade. Miticamente, isso é revelado de várias maneiras. Ele passa a usar o sexo como sendo o principal instrumento do culto. Isso não é problema, porque o Tantra Yoga usa isso. Então, não é por causa disso que o culto degenera. O culto degenera porque antes, anteriormente, eu dizia a cruz. Aqui nós temos, ó. O sexo já existia no Tantra Yoga. Então, não é porque ele tinha o sexo como centro do culto dele. Não é por causa disso. É porque esse sexo era feito como a busca do prazer. Enquanto que o sexo tântrico é sagrado. É a busca de Deus. O prazer atingido no tantrismo é justamente o estado de êxtase que vai levar a algo que está simbolizado aqui, que seria vários planos de consciência em cujo centro está a luz. Então, ele vai buscar as trevas. Portanto, como nós vamos mostrar, essa é a grande mudança. Então, agora nós vamos mostrar a cruz certa. Olha, cruz rosa cruz, correta. Vejam que ela é branca. Enquanto que a cruz da Otto é negra. Aqui, ela tem no centro um pentagrama. Esse pentagrama tem no centro um alefe, que significa o princípio, que é para fazer uma referência à Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, aqui está a letra que significa o princípio, ou seja, de onde deve-se começar? Do homem como um pentagrama. Olha aqui, o pentagrama. A cruz é branca em vez de ser negra. Aqui não existe a serpente da iniciação, mas o que acontece é, existem aqui quatro rosas. Essas quatro rosas simbolizam as virtudes, portanto, a prudência, a temperança, a fortaleza e a moderação. Não, já falamos. A justiça, são quatro virtudes. Justiça, dar a cada um aquilo que é de direito. A justiça tem como trono o direito. A base do trono da justiça é o direito. Essa rosa significa, portanto, a justiça. O trono cujo cujo cuja base é o direito. Então, isso é a verdadeira iniciação que Alessio Eclore deformou na história. Mas nós vamos ao mito para saber como isso aconteceu. Isso é verdadeiro. Os rosacruzianos buscam isto. Buscam. E nós todos buscamos. como Martinista é superior incógnito livre iniciador. Então, a justiça dá a cada um aquilo que ele merece. É assim que se define justiça. Depois, vem a temperança. Não exagerar em nada. Até a bondade demais é sobra. não é? Então, você não pode ser excessivo nem mesmo na bondade. Seus atos bons têm que ser comedidos. Porque se uma mãe sustentar um filho desde que está no ventre dela até os 50 anos, quando ela morrer, ele não vai ter quem a sustente. Ela está educando ele para quê? Para ser um mendigo. Porque quando ela morrer, ele não vai ter como viver. Ele não aprendeu a fazer nada para viver. Então, seria, olha, até a bondade demais é má. É maldade. Todo o excesso é mau. Até a bondade. Então, ela deve educá-lo até os 18 anos. E até os 18 anos, ele deve, até os 8 anos, ele deve aprender entre os 8 e os 18 a se sustentar e não depender da mãe. Portanto, se ela sustenta ele até os 50 e ela morre, ele não vai ter não vai saber o que fazer para se sustentar. Então, aí não é bondade boa. É bondade má. Você vê que até a bondade pode ser maldade. Então, nós temos aqui justiça baseada no direito. Aqui nós temos a temperança, a moderação. Aqui nós temos a fortaleza, ou seja, o mundo vai nos trazer um embate, lutas e nós temos reforços para sustentar essa luta e aqui nós vamos ter a prudência, ou seja, medir os nossos atos para que tenhamos, não caiamos nas ciladas, nas armadilhas do mal. Essa é a verdadeira cruz. É a cruz, rosa, cruz, não tendo no centro a rosa, mas tendo algo semelhante. É a mesma coisa, o pentagrama com o alef, o alfa no meio, é a mesma coisa da rosa com a cruz no meio. O simbolismo é o mesmo, só que essa cruz está acrescida de quatro virtudes, justiça, temperança, prudência e fortaleza. É isso que o iniciado busca. Mas na Otto, nós vimos a vocês, essa cruz branca é substituída por uma cruz negra, aqui seria a adoração a Deus, e então essa cruz branca, segundo Alessio Crowley, então vai ser substituída pela sua cruz, que é a adoração a ele mesmo, aqui é outra, McGregor's Matters, esse era o antigo grande mestre da ordem, McGregor's Matters, ele o destitui, fazendo politicagem, e ele se coloca como sendo o chefe da ordem, e ao se colocar como chefe da ordem, ele então vai fazer aquele culto perverso que nós mostramos a vocês, que é, substitui a cruz branca pela cruz negra, eu não estou encontrando aqui agora, nesse momento, nós já mostramos a vocês, não é por causa do Tantra, porque o, o, a mandala aqui, né, o Yantra, aqui, é a luz, o centro é a luz, passando por diversas experiências, mas o problema todo é a cruz negra, e ele vai transformar a cruz branca, na cruz negra, então, esse é que é o problema, aqui encontrei, então aqui está, ó, aqui está ele encapuçado, aqui está ele vestido de oros, o falcão, é o filho de Isis e Osíris, e aqui está ele substituindo McGregor's Matters, e a cruz da iniciação de branca passa a negra, e essa serpente é o símbolo do caminho do iniciado, ou seja, ele vai através de uma teratologia, ou seja, um culto diabólico, porque vão adorar a ele, vou mostrar mais uma vez, aqui está a suma sacerdotisa, que é a esposa dele, e aqui está ele, ela deverá estar aqui, nesse grupo de sacerdotes, adorando ele, então, Deus deixa de ser o centro do culto, e o homem passa a ser o centro do culto, essa é a grande mudança que Alessia Colle produziu, então, as ordens perversas, pervertidas, então, substituem a informação original, e aí passa-se a ter como símbolo a cruz negra, bem, nós já estamos aos 24 minutos, então, eu tenho que correr, mas, se você chegar diante de um templo lá da cruz, você vai ver que a porta está encimada pelo espírito, ou seja, exatamente pelo sol alado, por aquela figura de asas que produz os três, os quatro estágios, então, nos quatro estágios, nós poderemos, sim, atingir a luz, só precisamos para isto, só precisamos para isto, vamos pegar o livro do Bang, é manter a informação certa, ou seja, a cruz alada que estava ali no templo Rosa Cruz, é luz, vida e amor, e aí, essa informação chega à cabeça de Javé, chega ao peito de Javé, e chega ao ventre de Javé, mas, quando deveria chegar aqui aos pés de Javé, então, acontece algo que é simbólico, mas que é representado, apenas simbolicamente, mas que ali é realizado, o culto à morte, o culto ao ego, o culto ao orgulho, à vaidade e à arrogância, ele não titubeia em fazer politicagem para destituir MacGregor's Matters, do grau de de Grão Mércio, para se colocar, derruba, assim, o amigo, destitui o amigo, mas, olha o que aqui diz, a informação simbolizada por essa cruz correta, continua, como um relâmpago, percorrendo a árvore toda, chegando de cima da cabeça até os pés nos quatro estágios, então, agora já não são mais três, já são quatro estágios, então, nós temos que chegar ao centro solar, que é chamado Cristo, o sol central do sistema, que é o equilíbrio entre a parte que vai para o céu, para a busca a sublimação, e a parte que busca a realização na Terra, aqui significa a temperança, o equilíbrio, então, eu não posso só buscar o céu, esse triângulo só virado para cima, porque eu vou ser um alienado, São Francisco de Assis foi, mas não serve de modelo para a gente como iniciado, Madre de Tereza de Calcutá foi, mas não serve para a gente como modelo de iniciado, é muito bonita a vida dela, é de Santa Lúcia dos Pobres, de São Francisco de Assis, mas para nós não serve, o que serve é isso, então, o triângulo para cima é a busca da transcendência, e o triângulo para baixo é a busca da realização, da imanência, esses dois triângulos equilibrados estão, tem como centro o sol central do sistema, que é o Cristo Cósmico, essa é a verdadeira iniciação, está vendo, a árvore está completa, não importa, então, chegamos à lei dos quatro estágios, perdemos o mundo de Etzirá, saímos dele, fomos expulsos dele, nós talvez encontremos aqui uma figura que mostre isso, desmarquei, desmarquei, mas agora não tem problema, então, o que acontece é que nós vamos ter que buscar o sol central do sistema, nós vamos ter que ser sacerdotes, mas o nosso sacerdócio vai ser a busca da transcendência é a busca da luz, a informação, e aqueles que não querem a informação são expulsos por aqueles que querem, aqui nós temos, portanto, a informação que é luz, vida e amor, e aqui nós temos aqueles que não querem nas trevas sendo expulsos do território para não levarem as trevas para a luz, seria impossível, e aqui está a frase do Eie, Asher Eie, que aí vai ser Eie, Esher Ive, mas de qualquer maneira o significado é o mesmo, e aí o que é que acontece, o homem passa a ficar agora numa caverna escura, que as trevas, e a luz passa a estar, não se afasta dele, fica distante, como nós vimos na figura anterior, a luz está ali, a transcendência é exatamente o triângulo que busca a luz, e a imanência é aquela que ao invés de buscar as trevas, traz essa luz para baixo, então, é isso que nós buscamos, mas temos que partir do princípio que estamos numa caverna escura e a luz está lá no final, e nós temos que caminhar para chegar até lá, essa é a verdadeira iniciação, e essa verdadeira iniciação é buscada pelas, todas as verdadeiras escolas, então, aqui nós temos um grupo de sábios reunidos, é um grupo pequeno, mas olha qual é o centro da busca deles, é a luz, luz, vida e amor, então, são três ou quatro sábios reunidos, tem uma mulher no meio, não há motivo nenhum para ser somente homem e através do livro da lei, através do livro da sabedoria, da Sofia, procurar a luz, essa é a verdadeira iniciação, então, fugir das ervas e buscar a luz, por quê? Porque se não fizermos isso, vamos, então, fazer uma coisa horrível, nós vamos deixar de adorar o Cristo Antropon, ou seja, aquele que dominou as quatro virtudes, justiça, temperança, prudência e fortaleza, e vamos passar a adorar Beuzebú, simbolizado aqui por esse monstro aqui no centro, o centro da adoração vai ser essa coisa horrível, símbolo da brutalidade, é uma teratologia, passa a ser o centro do culto, ser forte e subjugar o outro, matar o outro, destruir o outro, enquanto que aqui é exatamente a criação das quatro virtudes, justiça, implantar a justiça, a temperança, a prudência e a fortaleza, se fizermos isto, então nós estamos na iniciação correta, a escola que não fizer isso, está ensinando a iniciação errada, então, teremos que ser sacerdotes, mas o sacerdócio régio, ou seja, buscar a luz, e essa luz está acessível, mais uma vez, olha, ela está acessível, aqui simboliza Deus, e aqui, aqueles anjos que estão na luz, que estão na luz, e aqui aqueles que estão sendo rechaçados por ele, porque estão nas cebas, mas por que estão nas cebas? Porque quiseram, porque escolheram, se fecharam na caverna escura, mais uma vez, se fecharam na caverna escura, comendo do fruto da ciência, do bem e do mal, no próximo vídeo nós vamos explicar essa alegoria, ao comerem do fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal, que está aqui simbolizado, a árvore que está aqui, a serpente da iniciação, a experiência de comer da árvore da ciência do bem e do mal, fez com que eles ficassem, primeiro, sentissem vergonha de si mesmo, ou seja, fizeram e depois tiveram vergonha do que fizeram, é a história da nudez, estavam nus e não se vergonhavam, ou seja, não tinham de que ter vergonha, agora eles têm, porque comeram o fruto proibido, e esse fruto proibido, e por que que eles se sentiram nus e envergonhados, vai ser o assunto do próximo vídeo, o fato é que o homem substituiu Deus, aqui simbolizado pelo Ain Sofiaor e por Echite, o culto verdadeiro, e aí o homem cai, e caindo, ele vai ser expulso do país, mas há um homem que não perde essa noção de verdade, esse homem se chama Melquisedeque, e aqui ele está retratado, oferecendo aqui, ele está aqui, coroado como rei, oferecendo pão e vinho a Abraão, ele é o sacerdote do verdadeiro culto, portanto, a história de Melquisedeque vai ser o centro da nossa iniciação, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, então eu sou um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e se você quer ser o verdadeiro iniciado, então terás que participar, terá que ser sacerdote da ordem de Melquisedeque, esse é o sacerdote verdadeiro, que mantém a informação original, que produz a informação, que produz a formação e que leva a forma, são quatro estágios, informação, informação, formação e forma, então Melquisedeque mantém essa informação correta, a esses quatro estágios e portanto está passando isso para Abraão, Abraão não compreendeu quase nada, mas nesse quadro belíssimo, estamos vendo a tentativa de um verdadeiro rei sacerdote, aqui coroado, fazendo uma oferta de pão e vinho para Abraão participar, explicando o significado dessa cerimônia, que ainda está na missa católica, então, o que é que nós vamos ter que fazer? nós vamos ter que, então, anular, através da iniciação, esse momento, que será explicado no próximo vídeo, o que foi que aconteceu aqui? O que foi que eles comeram? Por que esse fruto fez com que eles sentissem vergonha depois? Comeram e depois sentiram vergonha? Alegoricamente, sentiram que estavam nus e se envergonharam e foram expulsos. Isso é o que nós diremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Continuo pedindo a vocês que se inscrevam, que nos honrem, com as nossas visualizações, e aqui nós estamos dizendo, então, foi criado o quarto estágio, e o quarto estágio, que é a Holanda e a Siá, vai ser o mundo da morte, o culto à morte. Isso será para o próximo vídeo. Então, ao invés do culto à vida, o culto à morte. Ao invés da adoração ao Deus verdadeiro, vai ser a adoração ao falso Deus, o homem soberbo, arrogante, vaidoso e orgulhoso. Então, os valores vão ser esses. Aquele que subjulga o próximo, aquele que explora o próximo, aquele que mata o próximo, seja moralmente, seja fisicamente, e aquele que considera o próximo nem está nem aí para ele. Se ele está chorando, se ele está sorrindo, se ele está sofrendo, ele não tem nada a ver com o praquê. Como diz Caim, eu porventura sou o guarda do meu irmão, é isso que vamos enfocar no próximo vídeo. Aos 35 minutos se enfocar até irmãos o Iperino. Inscrevam-se, continuem visualizando, aqui estamos agora mostrando a vocês como surgiu o mundo de Aciá, o quarto estágio. E a partir daqui, agora, nós vamos enfocar a lei dos quatro estágios. Cessa a lei dos três estágios, o plano de Edzirá cria outro plano, o Holand de Aciá. E é nesse que nós estamos. Isso que nós estamos vendo. Isso será assunto do próximo vídeo. Muito obrigado, inscrevam-se, deem sua opinião comentando, e continuem depositando os seus dez reais mensais para ajudar o nosso canal. E, na verdade, praticamente ninguém tem depositado o dez. A maioria tem depositado uma quantia maior dependendo das suas posses. E façam isso segundo os dados que eu vou dar na informação abaixo desse vídeo. Até o próximo.